E aí, torcida Tricolor! Meus queridos amigos, como é que vocês estão? É, rapaz, parece que o martelo foi batido em relação a Thiago Neves e nesse vídeo aqui você vai saber se de fato Thiago Neves vai ou não jogar no Fluminense, tá? Então, fica até o final do vídeo que nós vamos conversar mais uma vez sobre esse assunto, beleza? Bom, vai ser uma notícia boa para alguns e uma notícia muito ruim para outros, tá? Então, já prepara aí que a gente já fala de Thiago Neves. Antes de falar do Thiago Neves, que a galera sente saudade e tal, vamos aqui te dar um recado muito simples e rápido, tá? Se você é torcedor do Fluminense, apaixonado pelo Flusão, você tem que se inscrever aqui no Hora do Flu, porque aqui no Hora do Flu nós estamos sempre te atualizando de todas as notícias, tudo o que envolve Fluminense. Eu sempre vou gravar vídeo para trazer para você, então eu quero ficar por dentro, Thiagão, então se inscreve aqui, tá? Lembrando que é de graça, você não precisa pagar nada para isso. Outra coisa também que é muito importante é deixar o gostei nesse vídeo, tá bom? Gostei como um sinal de apoio aqui ao canal, tá? Não é porque tu não gostou, tu gostou do Thiago Neves que tu vai botar o quê? Não, deixa o gostei como um sinal de apoio a seu amigo aqui, que está aqui todo dia gravando três vídeos por dia para te atualizar sobre o Fluminense. É um trabalho muito duro, mas claro, nós estamos sendo muito bem recompensados com a sua presença, então não esqueça de deixar o gostei. Bora falar de Thiago Neves! Epa! Thiago Neves, parece que o martelo realmente ali foi batido, foi definido. E aí, o que você acha? O jogador vai ou não jogar no Flusão? Bom, a informação não é minha e sim dos amigos do Saudações Tricolores, tá? Eles acabaram de soltar essa notícia no seguinte, tá? Apesar de ter mostrado desejo em retornar, foi um vídeo que a gente fez antes, né? O Thiago Neves falando que quer jogar no Fluminense. É... Thiago Neves não está nos planos do Fluminense para a temporada de 2022, tá? O elenco já é considerado fechado para as competições que o Tricolor vai disputar nesta temporada. O presidente Mário Bittecura em entrevista coletiva, tá recente, vai dizer que no CT Carlos Castilho deixou aberto uma possível retorno do jogador, mas não para esse ano e sim para o futuro, quando o Meia estiver encerrando a carreira, tá, pessoal? Então, segundo aqui, o pessoal do Saudações Tricolores, né? Eles apuraram que, apesar do Thiago Neves ter o interesse de jogar aqui, apesar do Thiago Neves, né, mexer com o coração de vários torcedores do Fluminense, né, que querem o retorno do jogador, isso não vai acontecer, pelo menos nessa temporada, tá? O Fluminense, então, já com as contratações de Felipe Melo, William Bigode, David Duarte, Natan, mas quem que trouxe? É... o Maio Pineda, o Criciva, é... com essas... com esses... Fábio, né, com esses reforços, o Fluminense, e aí considera o elenco já fechado para disputar o que vai ter que disputar nesta temporada. Bom, talvez você esteja aí do outro lado da telinha falando, Thiago, eu tô muito feliz porque eu não queria Thiago Neves no Fluminense. Ou você está triste falando, ah, não acredito, cara. Thiago Neves, pô, ia nevar nas laranjeiras, pelo amor de Deus, joga muita bola, né? O próprio jogador deixou claro na entrevista com o Rica Perrone que ele está voando fisicamente, né? O Rica Perrone falou, tu aguenta, rapaz, tu aguenta jogar e tal? Ele falou, não, eu tô voando, eu tô voando. O jogador disse que estava muito bem fisicamente, mas parece que nem isso fez com que a diretoria do Fluminense abrisse os olhos e tivesse ali um interesse no jogador. Outra coisa também, né, que eu fiquei pensando era o seguinte, se Thiago Neves quisesse vir ali com um contrato de produtividade, sem o Fluminense pagar muito, poderia ser até uma boa, né? Não sei, mas de qualquer forma não vai acontecer, né? Pensando na posição ou na função que Thiago Neves exerce dentro do campo, nós temos algumas opções no Fluminense, realmente, tá? Nós temos atualmente o Natan, que tem que ser o titular desse time do Fluminense. Alô, Bel Braga! Meu filho, abre o olho, hein? A Natan é titular, tá? Natan, pro reserva do Natan, nós temos Paulo Henrique Ganso. Lembrando que Casares, que fazia essa função, já deixou o Fluminense também, tá? Então, você vai ver que para a função que Thiago Neves exerce e faz, né, que é o meio armador, que arma, que faz o time jogar, que tem ali a obrigação de fazer essa ligação, essa ponte, né, entre o sistema defensivo e o sistema ofensivo, o... no caso que o Thiago Neves faz, você só tem dois nomes, né? Natan e o Paulo Henrique Ganso. Será que esses nomes vão ser o suficiente para que o Fluminense consiga disputar todas as competições? E aqui eu não tô falando com o seu favor ou a vinda do Thiago Neves, não. Isso aí eu vou falar um pouquinho no final. Mas eu quero te falar o seguinte. Em relação a esta posição, o Fluminense também não tá, assim, uau, esbanjando muito. Só se pegar algum menino da base, começar a utilizar o Arthur, ou começar a utilizar o Iago, né, que também jogou a Copinha e jogou muito bem, como uma terceira opção. Não sei ainda o que o Fluminense vai fazer. Os meninos da Copinha estão retornando essa semana. Então vamos esperar. Então, de qualquer forma, para você que estava empolgado, achando que o Thiago Neves realmente iria vir, né, acabou que não, tá? Não vai vir. Então parece que as informações que a gente teve, né, no passado, como o próprio Fluminense, outros também portais, falando que o Thiago Neves estaria negociando com o Fluminense, parece, então, que não acontece, tá? Não vai acontecer. Eu sei, cara, eu recebo várias mensagens de um monte de gente falando, Thiago, mas eu queria muito o Thiago Neves no Fluminense, eu queria muito o Thiago Neves no Fluminense. Vamos lá. Sobre o Thiago Neves no Fluminense, eu tenho um medo muito grande, tá? E aqui é só para quem chegou no final desse vídeo, tá? É, a informação é essa, tá, gente? A informação é essa. Não tem nada de Thiago Neves. Apesar da vontade do jogador, a diretoria não tem o interesse em ter o jogador nesta temporada de 2022 considerou o elenco fechado. Então, é essa a informação, tá? Agora, vamos para a minha opinião. Agora, vai ter gente saindo do vídeo, mas é só para quem realmente quer saber o seguinte. Eu tenho muito pé atrás com o Thiago Neves e eu vou tentar explicar o porquê. Quando o Fred não estava no Fluminense, né, e eu via Mário Bittencourt, não, a gente tem que trazer o Fred, a gente tem... Não, e realmente tem, né? Realmente o Fred, ele tem que se aposentar no Fluminense por toda a história que ele tem, tá? Agora, no cenário atual, agora, nesse cenário que nós estamos vivendo agora, tá? Lá na frente pode mudar, o Fred pode começar a atuar muito, mas agora, agora, nesse cenário aqui que a gente está vendo o Fluminense com o Fred. O Fred, querendo ou não, gente, ele está sendo escalado pela sua liderança, obviamente, e por ser ídolo. Não pelo que ele está fazendo tecnicamente. Então, é algo que, para mim, prejudica muito o Fluminense dentro do campo. Acho que o Fred, ele pode ajudar muito o Fluminense, mas não sendo esse titular absoluto. Acho que isso é ruim para o Flo. Meu medo em Thiago Neves é a mesma coisa. Nossa, chegou a dar um... Thiago Neves, estou falando mal não, meu filho. Libera aí. Meu medo em Thiago Neves é o seguinte. Thiago Neves, pela toda a sua história que ele tem no Fluminense, ele vir, e querendo ou não, tem que ser titular. Então, eu já estou traumatizado com o Fred neste contexto que nós estamos vivendo. Você não vê ninguém com coragem de falar, Fred, senta no banco, filhão, porque tu não está atuando muito bem. Você, hoje, tecnicamente, fisicamente, não está interessante para o Fluminense. Pode utilizar ele uns 20 minutinhos para acabar o jogo e tal, eu acho que até seria melhor, mas ter o Fred, por ser o Fred e o ídolo que é, ele acaba limitando o Fluminense dentro de campo hoje. Então, o meu medo era acontecer a mesma coisa com o Thiago Neves, Thiago Neves, que também já está com uma idade avançada. Então, eu teria medo disso, porque parece que dentro do Fluminense, as pessoas não estão sendo escaladas pela sua qualidade técnica, mas sim, ou por opção soberana do técnico, ou porque já tem uma história no clube. Então, eu acho que isso complica muito um time competitivo. Acho que isso deixaria o Fluminense em muita desvantagem com a obrigatoriedade, de escalar alguns jogadores por sua história no clube. E no caso, talvez isso aconteceria com o Thiago Neves. Beleza? É o que eu acho, fiquei com o pé atrás mesmo, mas e você? É, não vem, né? O Thiago Neves não vai jogar no Fluminense nessa temporada, mas será que o Fluminense também não tem outras posições em vez de considerar esse elenco fechado? Bom, eu não sei se é papo para outro vídeo, mas eu ainda acho que esse elenco do Fluminense está longe de estar fechado. Talvez para a diretoria do Fluminense, mas para a gente, a gente ainda vê muita deficiência nesse elenco do Fluminense. Precisaríamos de algumas peças, né? Eu sou o Thiago Ferreira, esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua presença, um beijo no seu coração. Queria saber sua opinião sobre o Thiago Neves. Coloque aí, está feliz, está triste? Qual time que você estava? Time Vem, Thiago Neves ou time Deus me livre, Thiago Neves? Coloque aí, tá? Um beijo, deixe o gostei, se inscreva, ative o sininho do Tricolor. Tamo junto, pessoal. Tchau! Fui!